Para espantá-la dos turistas, o bombeiro chamado Sandro decidiu pegar a cobra. E eis que o pior aconteceu, que foi uma baita de uma trauletada na mão. Só que essa serpente tem uma mandíbula muito poderosa e quando ela morde, não solta, véi. Além disso, eu quero lembrar que ela tem sim um dente posterior, alargado, e ela pode aí causar um problema com uma toxina leve, te dá uma tonteira. Mas nada que isso, só que olha o momento, meu irmão, mordeu, mordeu, véi. Mordeu e não solta, ó, não solta. Ô, conseguiu, só que a mão ficou na boca do animal, ó. Esse bicho é muito forte, cara. Ela também é conhecida como Naja, tá? Cobra Naja, falsa da água, pela gringa, tá? No Brasil não se conhece como surco do Pantanal. Mas lá vai ele, ó. Esse vídeo foi maravilhoso, viralizou por muito tempo, desde a época do Orkut, cara.